E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Ricardo, faço parte aqui da equipe da Conhecer Informática e hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse fonezinho Bluetooth, esse headset Bluetooth modelo ST70 pessoal, um fone muito bom, altíssima qualidade, pra você estar podendo usar no seu dia a dia, na academia, enfim e no que você for fazer no seu dia. Vou estar abrindo a caixinha dele aqui e vou estar mostrando ele pra vocês aqui são as especificações deles, ok? Os modos, a bateria, o Wi-Fi, o tempo que vai o Wi-Fi, enfim vou abrindo aqui agora e aqui já está ele. O que ele acompanha, pessoal? Deixa eu pegar aqui acompanha um cabinho USB V8 pra você carregar ele, ok? E aqui está o headset headset, é assim mesmo, ele vai vir assim, ele não está quebrado nem nada, ok? O que você vai fazer, você vai torcer ele, só você abrir aqui e abrir aqui, ok? Se você quiser fechar, não precisa ter medo, ok? Pode forçar, ele não vai quebrar aqui ó, estou forçando, abrindo, forçando, abrindo, ele não quebra com facilidade Claro, se você pegar ele, puxar, abrir pra cima que nem um doido, é lógico que ele vai quebrar, né pessoal? Ele não é algo indestrutível, então também um certo cuidado, mas nesse termo aqui pode ficar despreocupado que ele não vai quebrar quando você for abrir ele Agora eu vou pegar meu celular aqui, rapidinho E nele, pessoal, essas são as funções dele Ele aceita cartão de memória, ok? Aceita o cartão de memória, que é o volume mais Apertou e segurou, ele aumenta Dê um clique e ele muda a música Que é o pause e o play Que é a mesma coisa, só que aqui diminui Se você clicar, ele volta a música E aqui se você apertar e segurar, ele liga e desliga, ok? Vou tá ligando ele aqui, vou mostrar pra vocês Deixa eu só achar o buraquinho dele aqui Vê aí, achei Quando eu aperto aqui, ó Ele também tem o auxiliar, no caso o P2 Pra você conectar no celular, que tem a entrada P2 E tem a entrada de encarregador Apertou e segurou Dua luz no vermelho Ficou piscando, tá funcionando O Bluetooth dele já liga automaticamente Você não precisa fazer nada no headset pra ele poder funcionar No caso o Bluetooth Agora eu vou pegar meu celular Vou vir aqui no Bluetooth Vou vir aqui no ajustes Vamos esperar Vamos esperar ele aparecer GM-0803B Apertei Vamos esperar ele conectar E já está conectado, pessoal Agora é prontinho Seu fone já está pronto pra uso Deixa eu colocar uma mosquinha aqui Vamos lá, qualquer mosquinha Deixa eu achar uma aqui Achei aqui já Só achar outra aqui Vamos lá, prontinho Ele já vai estar funcionando, pessoal Creio que vocês não vão estar ouvindo, claro Mas eu vou aumentar e vou tentar chegar ele perto do alto-falante do celular Pra vocês escutarem Vamos lá Acho que não vai dar pra vocês ouvirem, pessoal Porque ele está bem baixinho Acho que ele está descarregado Mas é bem fácil, bem simples É assim mesmo que você se usa ele Porque não tem muito segredo E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Espero poder ter ajudado vocês Se você gostou do vídeo, deixa o like Compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força Se chegou algumas dúvidas Deixa no comentário que eu vou estar ajudando vocês aí embaixo Fechou? Até a próxima Muito obrigado Valeu, falou, fui!